Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais uma Reflexão. Hoje viralizou um vídeo do Bolsonaro em uma loja maçônica. E aí muita gente já começou a compartilhar em grupos de WhatsApp, de pessoas religiosas, em grupos religiosos, porque Bolsonaro de 2018 para cá vem sendo apresentado por grande parte dos evangélicos como a pessoa escolhida por Deus para governar. Isso desde 2018, conforme já falei. E de repente surge o Bolsonaro em uma loja maçônica. Isso causa um incômodo. Não é um vídeo bem recente, pelo que eu vi já faz alguns anos, mas não deixa de causar um incômodo para muitos. Esse vídeo traz um certo incômodo, uma certa preocupação para muitos religiosos, para muitos evangélicos, porque para grande parte deles a maçonaria está ligada ao satanismo, ao iluminati, às forças espirituais do mal. E isso causa uma preocupação. Já vi comentários nesses vídeos de pessoas evangélicas se dizendo decepcionadas e que não irão mais votar no Bolsonaro por causa dessa sua presença em uma loja maçônica. Calma aí que daqui a pouco você vai ver um trechinho do vídeo do Bolsonaro na loja maçônica. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade discreta, cujas ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A organização tem por princípios a liberdade, igualdade e fraternidade. Outros valores defendidos pela maçonaria são o aprimoramento moral e intelectual de seus membros, independente de credo, classe social, ideário, político ou etnia. Os maçons creem que todo homem é livre e possui bons costumes. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. O termo maçonaria é de origem francesa e significa construção. O termo maçom é a versão em português do francês. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. A maçonaria é uma ciência, uma filosofia, um sistema de doutrinas que é ensinado de uma maneira bastante peculiar e própria por suas alegorias e símbolos. Onde é que o calma aperta para nós, brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Resposta estive junto ao homem do campo, junto ao empresário de São Paulo. Primeiro é o seguinte, deputado, nós precisamos de um presidente que não nos atrapalhe. Esse é o grande problema da nação. Você, o que pensa sobre essa questão? Deixe um comentário no vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço e até a próxima.